Música Galera, estamos aqui pra ver a nova atualização do Block Stike Saiu uns dias atrás, eu nem percebi que dava pra atualizar Faz um tempo que já que eu não jogo, eu dei uma enjoada Mas eu tô aqui pra trazer pra vocês aí a nova atualização Primeiro vamos entrar aqui no Block e ver o que que tem de novo Eu vi aqui que tem personagem, personagem, né Criei o meu aqui A única sacanagem aí galera Foi que eu tinha as partes do personagem Careca Porque eu comprei o Careca, né, você tem prova em vídeo e tudo E não ganhei a parte do torso do Careca A parte de baixo, né, do Noob, né, normal, ganhei Todo mundo ganhou E a cabeça também foi muita trollagem Essas aqui custaram em ouro Sendo que antes era 10 mil personagens E o que eu achei legal aqui também foi que adicionaram o feminino, né Que era meio ruim os garotos terem que comprar a parte de homem Adicionaram também a parte da pele dos desenvolvedores Mas foi só uma parte mesmo Se você vir aqui no corpo Você não vai achar nada do desenvolvedor Até que foi adicionado bastantinha coisa Tô querendo comprar isso daqui Só que ainda eu gastei meu dinheiro nisso Nisso Sabe o que era mais barato? Sobrou esse dinheirinho aqui E eu também agora tenho um bug novo no mapa sector Então eu vou mostrar aqui pra vocês Galera, o bug fica aqui no spawn da equipe azul Tem quando chegar pela red, eu acho Depois eu vou ver lá Se tiver como eu vou Eu vou tá avisando quem quiser me perguntar aí nos comentários Mas você vem aqui bem de boa Se você quiser ter menos risco de morrer Você vem por aqui Aí aqui é a parte mais importante Que você tem que tomar muito cuidado Porque se você cair já era Aí aqui fica o bug Você pode virar por aqui, ó Eu sei que é proibido divulgar bugs do Block Strike Mas eu achei muito legal Tipo, você imagina Oi galera Não dá pra passar Aqui a matança vai ser geral, galera Tipo, pessoas chegando no bug já morrendo Aqui pode se concentrar um pouco menos Mas todo mundo vai saber que vai vir pessoas esconder aqui Mas o vídeo foi esse, galera Deixa o seu like Se inscreve E vê esse vídeo que tá aí no final Beleza? Falou! Olha só, balas transparentes Veja esse vídeo também Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho